A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse, deixai vir as minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Caríssimo irmão, caríssima irmã, quando você era criança já escutou uma coisa assim? Sai de perto porque essa não é conversa para menino? Eu já, quando era pequeno. Dava uma raiva imensa. Depois Deus foi trabalhando em meu coração. Até porque muitas vezes, gente crescida conversa coisas que não devia conversar nem um com o outro, nem com a pessoa mais velha desse mundo. Tem muita atrapalhada que aparece nas conversas das pessoas. E nosso Senhor inverte esse jogo porque diz, tem que ser parecido com a criança. Quem tem que aprender sou eu e você que somos mais velhos. Tornar-nos como crianças, acolher o reino de Deus e também acolhê-las como esses modelos para as realidades do reino de Deus. É assim que Deus quer trabalhar conosco. É assim que Ele espera o nosso amadurecimento, o nosso crescimento. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.